Fala galera, Laerte Viana na área. Na primeira vez que Charles Dubroncos e Michael Chandler se enfrentaram, em maio de 2021, o cinturão peso leve estava em jogo. Hoje, três anos e meio depois, não estava valendo nenhum título, mas o peso dessa revanche era tão grande ao ponto de poder definir o destino da dupla. Quem vencesse estaria no céu, tire-shot garantido, e também a possibilidade de receber o tão sonhado desejado por todos, bilhete premiado de enfrentar Conor McGregor. Sim, eu sei que é difícil, se pá, o cara nem volta, mas não custa sonhar. Porém, em caso de derrota, péssimo para os dois lados. Chandler ficaria com quatro resultados negativos em seis lutas na casa, perderia de vez qualquer chance de título, e prestes a fazer 39 anos, é papo até de pendurar as luvas. Enquanto Dubroncos, quatro anos mais jovem, ficaria com três revéses nas últimas quatro lutas, distante do título e até fora do top 5. A importância aumentou ainda mais nos últimos dias, quando o Isla Makachev veio dizer que estaria de olho nessa luta, que o próximo desafiante dele sairia do vencedor dessa revanche. O próprio Charles também tem batido muito nessa tecla, né? Falou que nessa nova fase, está motivado com o nascimento do segundo filho, que o grande foco, a meta dele daqui pra frente, é reconquistar o cinturão. É isso que define essa, entre aspas, nova fase da carreira. As dúvidas técnicas eram basicamente as mesmas das que tivemos há três anos. Será que o Charles iria entrar no jogo explosivo do Chandler, cair no tiroteio e salve-se quem puder, ou adotaria a estratégia mais segura de evitar o infite, ter uma postura mais cautelosa, como teve nas duas apresentações recentes? De fato, uma daquelas lutas que é de deixar de cabelo em pé. Charles faria 2x0 no Chandler e, ó, partiu o cinturão ou o americano daria o troco, empataria a rivalidade e roubaria a vaga? Tivemos a resposta. Charles começou mais agressivo, andando pra frente, soltando alguns chutes pra abrir o caminho, e com 90 segundos buscou a queda, caindo numa posição estranha, mas por cima. Chandler, por baixo, se limitou apenas a defender, e o brasileiro esperto venceu e deixou o americano se desgastar. Dubronx voltou ainda mais agressivo e conectou mãos que balançaram o Chandler, que passou a literalmente correr dentro do octógono pra fugir da luta. Tava visivelmente assustado. Na metade do round, mais uma queda providencial. Charles por cima, por dois minutos e meio, e fez mais um 10x9. Chandler voltou ainda mais cansado e Charles sobrou no terceiro round. Pressionou em pé na grade, conectou boas mãos e, mais uma vez, de maneira consciente, quedou e, dessa vez, rapidamente foi pras costas. Só que o Chandler foi guerreiro e conseguiu resistir por mais de dois minutos. Exatamente o mesmo cenário do quarto round. Foi um repeteco. Charles nas costas durante três minutos e o Chandler se defendendo, resistindo até o fim. Quatro rounds dominantes do Charles Dubronx. Uma verdadeira aula de MMA. Parecia que seria uma vitória daquelas bem tranquilas. Mas aí lembramos que luta de Charles é sinônimo de corações acelerados. Não podia faltar aquela emoção no final, né? No início do quinto round, os dois entraram pra trocação. Só que o Chandler, perigoso, como sempre e explosivo, conectou dois cruzados que balançaram o brasileiro. E aí começou o Deus nos acuda. Ele conseguiu derrubar em um guard and pound violento. Bateu bastante por cima, inclusive golpes ilegais, que pegaram na nuca e o juizão fingiu que não viu. Um absurdo não ter parado a luta. Mas, ainda assim, o Charles conseguiu resistir. Se levantou, entrou em queda novamente. E aí dominou tranquilo até o final, pra garantir a vitória. Ufa, meus amigos! No finalzinho, a emoção bateu. Só que a vitória foi bastante tranquila. Dois juízes marcaram 49 a 46. E um marcou 49 a 45. Ou seja, 10 a 8 em algum dos rounds. Foi tranquilamente uma das, senão a melhor atuação do Charles dentro do UFC. Tranquilo em pé, dono da distância, batia e não era atingido. Completamente confortável na trocação, quedas pontuais. Foi melhor em todas as áreas. E no finalzinho, teve esse susto pra testar o coração dos brasileiros. Nota 10. O Leão tá realmente faminto. São 13 vitórias nas últimas 15 lutas. E se preparem. Em 2025, teremos o Charles do Bronx disputando o cinturão peso leve. Mais uma vez, de maneira muito justa, né? Animados? Será que veremos o Charles novamente ostentando o cinturão do UFC? O que vocês acham? Gostaram da atuação? Qual que é a avaliação que vocês fizeram do que Charles nos presenciou na noite deste sábado? Em relação ao Chandler, situação complicadíssima. Vai completar 39 anos, tá fora do top 5, perdeu 4 de 6 na casa e agora sem nenhum tipo de apelo pra ser o par de dança do McGregor. Ou seja, prejuízo total. Qual deveria ser o próximo passo pra ele? Além do Charles, mais 5 brasileiros estiveram em ação, incluindo o aguardado retorno do peso leve Maurício Ruff. Mesmo com apenas uma luta no UFC, o atleta da Fartner foi alçado ao card principal, uma clara prova de que estão investindo na sua imagem. Como era de esperar, Ruff deu uma aula na trocação e precisão em pé, knockdowns com golpes plásticos e mostrou que estava em um nível bem acima do rival James Lantop. Porém, o peruano, que não bateu o peso por 4 quilos e estava muito mais pesado, e isso certamente influenciou na hora da luta, foi resistente. E aguentou o castigo durante os 15 minutos. No final, vitória do Maurício por decisão unânime, triplo 29 e 28, e agora fica a curiosidade pra saber qual o próximo passo do talentoso brasileiro. No microfone, ele pediu Benoit Sandeni, número 12 no ranking até 70 quilos. O que acharam da vitória do Ruff? Merece pegar o ranqueado na sequência? Já no duelo 100% verde e amarelo, as pesos moscas Viviane Araújo e Karine Silva protagonizaram uma batalha eletrizante de 15 minutos, cheio de alternâncias e bons momentos dos dois lados. No final, a vitória ficou com Vivi por decisão unânime, triplo 29 e 28, e ela se mantém no top 10, enquanto a Karine perde a invencibilidade no teammate e uma sequência de 4 triunfos. O striker peso pesado Jonathan Diniz começou bem contra Marcin Tiburi, quase nocauteou no primeiro minuto, balançou o polonês, só que acabou sendo superado na luta agarrada, e no segundo round, após sofrer um ground and pound violento, que lhe causou cortes profundos na pálpebra, viu o médico encerrar a luta e decretar o nocaute técnico no intervalo para o terceiro assalto. Essa foi a primeira derrota em 9 lutas profissionais do Diniz, que perdeu a chance de entrar no top 10 dos pesados. Boa sorte para ele no retorno. Na primeira luta da noite, Eduardo Aronda, que estava subindo para o peso mosca, superou Verônica Hardy na decisão unânime dos juízes e venceu pela segunda vez em 3 lutas na companhia. Boa atuação da atleta do galpão da luta. Sobre John Jones e Steve Miotic vai estar no outro vídeo, que já deve estar no ar, é só vocês clicarem para conferir também o que de melhor rolou. Aqui eu quero saber o que vocês acharam dessa vitória impressionante de Charles do Broncos e os outros brasileiros que também estiveram em ação. O que vocês acharam? Coloquem tudo aqui embaixo, quero saber as opiniões, as visões de vocês, não esqueçam por favor de deixar o like aqui para ajudar, é muito importante. É só clicar na mãozinha, se inscreva aqui no canal para a gente bater 150 mil inscritos até o final de 2024. Fiquem ligados porque toda a repercussão pós, neste sábado, domingo, segunda, semana inteira vai ser bem cheia de conteúdos, inclusive com entrevista com o Charles aqui. Então eu conto com a companhia de vocês. Valeu! Tchau!